Com os constantes avanços da tecnologia, o aparelho inventado por Grambel em 1876 não caiu no esquecimento. O telefone se reinventou nos últimos anos e ao equipamento foram agregados outras funcionalidades como internet, redes sociais e aplicativos. A encomenda de pão pelo telefone fixo é quase 1% da demanda diária nessa padaria. Os clientes mais tradicionais mantêm esse ritmo de ligar em vez de mandar uma mensagem. O telefone fixo hoje está com os dias contados, porque hoje a mídia, hoje a internet avançou tanto que o pessoal faz pedido mais pelo WhatsApp, pelos aplicativos. E está com os dias contados esse telefone fixo, daqui uns dias não vai existir mais não. A linha comercial deste ponto de táxi nunca mudou de número segundo esse motorista. E por incrível que pareça, durante a gravação da reportagem, uma chamada foi recebida. Bom dia, bom dia. É o Carlos. É uma tradição que mantém, né? A gente precisa desse telefone fixo aqui, porque os clientes já acostumaram a ligar pra gente aqui. Pintou a corrida agora? É, pintou a corrida agora e a gente tem também o celular também, né? Que a gente chama muito. Mas esse aqui não pode abandonar? É, não pode, porque o povo já acostumou, né? Entendeu? Quantos anos já? Ela já tem bastante, deve ter mais de 50 anos isso aqui. Daí pra lá. O telefone toca na casa de dona Vilma. Era o entregador de supermercado. Há mais de 40 anos, o telefone fixo comprado pelo marido dela é preservado com saudosismo. Esse aqui não. Ainda mais que isso aqui é herança do meu marido. Que já é falecido. Então, isso aqui eu não abandonei, não. Vou deixar para os herdeiros dar minhas coisas. Meu neto, que é esse daqui, que é meu neto. A ferramenta sobrevive na casa da dona Vilma por inúmeros motivos. E o principal deles é a facilidade de falar com as irmãs. Mas é por causa da minha família, das minhas irmãs, das minhas sobrinhas, as minhas irmãs, principalmente, que não gostam de celular. Então, eu comunico com elas pelo fixo. Uma pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que 90% dos lares dos brasileiros possuem internet. 6% a mais, considerando 2019 a 2021. O número de aparelhos celulares nas mãos dos brasileiros também aumentou, de 94% para 96%. E mesmo assim, ainda possui pessoas que costumeiramente usam o telefone fixo. Se o uso do aparelho está cada vez mais raro, nessa empresa de software, ele não é obsoleto. Passados os anos, a entrada de tecnologia nos grandes centros urbanos e ramificações para regiões menores vai avançando sem descartar o fixo. Tem pessoas que, às vezes, ainda preferem falar diretamente por ligação. E alguns municípios, como ainda são os municípios menores, um pouco, nem sempre a internet deles está funcionando 100%. Então, às vezes, eles sentem essa necessidade de ligar até pela condição que eles estão tendo naquele momento. Então, nesse momento, a gente ainda não pode abrir mão 100% do telefone fixo até para um atendimento melhor para os nossos clientes.